Música O Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, assinou a renovação do acordo com a Toyota até 2025. A Toyota tem se demonstrado há muitos anos parceiro do Rio Grande e o Rio Grande tem que realmente retribuir da melhor forma, recebendo a Toyota aqui no nosso parque de exposições Aces Brasil e assinando esse termo de cooperação, esse termo de acordo importante que gera emprego, gera renda, desenvolvimento econômico no nosso Rio Grande. O termo vai incorporar mais um componente gaúcho ao processo de finalização de montagem de caminhonetes da Toyota e viabilizar a manutenção das operações da empresa no município de Guaíba. Sim, um dia muito importante para nós é a renovação do nosso acordo com o Estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Guaíba. Nessa operação nós colocamos diversos acessórios, como capota marítima, entre outros, que principalmente são desenvolvidos aqui em fornecedores do Estado. O importante é deixarmos claro à Toyota essa nossa grande parceria, o desejo de empreendermos ainda mais juntos aqui no Rio Grande do Sul e nesse acordo nós temos também outros benefícios, como a própria parceria em transferência de conhecimento de gestão da empresa, que é reconhecida mundialmente o seu modelo de gestão.